A língua eu não entendo, eu só sei que tu é chata e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar Quando a gente tá na cama o bagulho esquenta quente na frigideira Eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira Sinceramente o problema é ela porque essa buna é brincadeira Que ela pensa que é estudando essa poemia a noite inteira Trovando um danço em mim a noite inteira E fumando um beckzinho a noite inteira Eu tô com ela em um foguete de bobeira E tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira Beijo mesmo que eu não queira A trinta contra tudo É trinta contra o mundo E o que que eles vão falar se agora a gente tá de alta Vagabudo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Lama no copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Tive um tejavo que nós entrava numa grife e assaltava tudo Eu nunca deixei ela no TED, alugo, um privado e vamo para a busca É isso aí eu estou Vamos dominar o mundo Avançamos anos, luz da trinta comandando tudo